Fala, galerinha do The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês, e sim, hoje o vídeo é mais uma vez sobre o Correios, que dessa vez os funcionários estão em greve, e eu, Gustavo Danone, eu sou a favor dessa greve, e você vai entender o porquê. Naquele outro vídeo eu critiquei aquele aumento abusivo que o Correio ia fazer nas encomendas, nas entregas, que realmente seria muito absurdo comparando aonde o mercado livre também atua, principalmente aqui na América do Sul. Então, esse aqui vamos focar um pouquinho sobre a greve dos Correios, que começou nesse dia 12. O vídeo está saindo na terça-feira, mas ontem já se iniciou ali, na segunda-feira dessa semana, a greve dos Correios. E muita gente fala assim, ah, vagabundos, porque eles querem não sei o que lá, porque eles só querem direitos. Mas calma, você já analisou, você já leu o que realmente eles estão pedindo? Então, eu te explico hoje aqui. Na verdade, o que acontece é que eles têm um plano de saúde, e atualmente a empresa Correios, a empresa brasileira maravilhosa, quer que os funcionários paguem uma certa taxa, uma porcentagem de tudo aquilo que eles usarem dentro desse plano médico. Já vi muitas pessoas que têm esse tipo de plano aqui na minha cidade, realmente é muito complicado, porque às vezes ela vai no pronto-socorro, ela tem que pagar ali, o que ela usufrui, uma porcentagem do que ela usa, ela tem que pagar. Ela vai numa consulta, ela tem que pagar uma porcentagem dessa consulta. Ela vai fazer uma cirurgia, ela tem que pagar uma porcentagem dessa cirurgia. Eu, atualmente, eu tenho um plano muito legal, eu pago R$34,00. E esse plano que eu tenho me dá direito a tudo, cirurgia, quarto, UTI, consulta, plantão, pronto-socorro, tudo que você imaginar e tudo que realmente um plano show de bola, um plano decente, tem que ter ali para oferecer, principalmente para os funcionários, o que é muito legal. A empresa, ela paga com certeza o restante da parte, é um tipo um contrato que eles fazem com a Medical, e isso é muito legal, é muito bom, principalmente para a minha pessoa, que sou funcionário dessa empresa, uma empresa privada, mas aí você pensa, poxa, um funcionário público, quem não quer ser um funcionário público? Mas será que tem muitas pessoas que querem realmente fazer parte da escala, que querem fazer parte da lista de funcionários dos Correios? Eu acho que atualmente isso está caindo por água abaixo, porque nem todo mundo quer. Principalmente aqueles que estão dentro dos Correios e ganham ali em torno de R$1.500,00, estão sofrendo bastante. Desde 2011 não acontece ali, pelo que eu me lembre, sabe, que não tem o concurso público para os Correios. Isso é muito preocupante, porque recentemente, há uns dois, três anos atrás, teve um amigo meu que ele entrou como, é como se fosse um terceirizado, é um emprego provisório, aí você assina ali seis a nove meses, que você vai estar trabalhando depois disso, sai, você não trabalha mais ali no Correio. Para você conseguir fazer esse contrato novamente, você tem que esperar um bom tempo, e isso atrapalha muito, principalmente para as pessoas que são funcionários do Correio, e isso atrapalha muito também que aconteça o concurso público para entrar no Correio. Eu acho muito justo, eu acho muito legal essa paralisação que eles estão fazendo. É não legal assim, no sentido, isso mesmo tem que parar. Não, eles têm que lutar pelos direitos, sabe. Realmente, o plano de saúde é muito importante hoje na família de todo mundo, porque os próprios políticos defendem tanto ali o SUS, mas nenhum dos políticos querem o SUS ali para a sua família. Poderia ser melhor, claro, se o SUS fosse ali redondinho, 100%, perfeito. Eu tenho a certeza que nenhuma empresa ia precisar pagar um plano médico para o seu funcionário, ela poderia dar um salário melhor para esses funcionários, em vez de gastar com outras coisas, mas infelizmente sabemos o governo que temos. Nesse momento, pesquise, se aprofunde no que você vai falar, no que você vai comentar. Antes de você compartilhar aquele textão, ah, novamente o Correio entrando em greve, funcionários vagabundos, porque eu já vi muito disso, e o pessoal muitas vezes acaba dando uma facada no funcionário e dá uma facada na pessoa errada. Infelizmente, o funcionário do Correio sofre muito, mas sofre mesmo, e não são reconhecidos. Tem muitos funcionários que fazem um excelente trabalho, claro, você pode falar assim, ah, tem funcionário afogado, vagabundo, cara, empresa privada, isso aí, ó, está cheio, em todo lugar tem. Em todo lugar tem gente que só vai fazer cagada, que só quer se beneficiar, que vai roubar, isso tem em todo lugar. Então a gente não pode colocar as laranjas no mesmo saco e falar, todas essas são podres. Não, eu acredito que tem muito funcionário bom, inclusive os que entregam aqui em casa, eles são maravilhosos, e é aquele negócio, eu acho que temos que dar esse apoio aos funcionários do Correio, porque muitos deles fazem serviços muito bons.